E aí galera, estamos aqui na frente do Mauro e a gente vai receber uma visita especial Eu cheguei primeiro que todo mundo, ainda não chegou a galera toda aí Mas já estou aqui na frente, o Paulo está lá dentro E tem convidado especial hoje aí no nosso programa, vamos aguardar ele O Marco Cabeça chegou aí com a payoff dele, né Tiagão, a gente aceita, a gente aceita Sem preconceito, cara, sendo custom, cara Só não pode, só não pode vir de IDN Não? Pode, a gente não liga não A gente gosta da zoeira só Agora foi uma beleza, velho, tranquilo Prazer, e aí? Vamos sair aqui do Mauro, o Tiago está limpando a moto dele Ele está tirando, quem não gosta de folhinha Aí Paulo, nós vamos andar de moto, tá? Você fica aí, tá? Eu também vou, trouxa Drive Thunderbird, Heritage, qual que é mais bonita, Marcão? Tá, Heritage é a mais bonita, né? Não, eu acho que atrás, hein? A minha é mais elegante É, a minha, a tua moto é bonita Agora a sua, a sua é porra, hein? Olha isso Vamos dar um rolê? Vamos, vamos dar um rolêzinho, o pessoal já está lá, ó Vamos lá, está todo mundo ali esperando Um estranho no meio Vamos lá, vem, vamos lá, tá? Música Só mostrando aqui, acabamos de chegar Não é que a gente está dando destaque para a Trife A gente está dando destaque para o Marco Cabeça Não tem nada a ver a moto dele, né Junão? Sim Ó, aproveitando aqui, já pegando direto Formalizando agora Ô, valeu, já deu um rolezinho Primeiro rolê com a gente aí, o Cabeça Hoje estamos com... Cara, hoje é um dia muito especial Porque hoje tem pessoas aqui que não costumam estar com a gente O Edu, o Edu ainda é, o Edu ainda é Eu não sou convidado Não, é aí Junão de casa, Junão Agora Tiago É, só uma ocasião especial Tiagão E o Cris, cara O Cris, a primeira vez A gente veio hoje aqui trazer, ó Convidado especial Marco Cabeça Cara Do outro lado do país Do outro lado do país Veio aqui para o Principado Caxambu, né cara Que a gente... Principado Caxambu É Agora você conheceu o nosso cantinho aqui da... Aqui a sede dos caras Primeiro de tudo Eu sou um cara que não estou nem aí em valor de mercado Porra, mas para vender isso... Ah, não pode pensar nisso, né Não, é... Eu tenho... É o coração Eu nunca fui assim Para cá eu sou assim Cara, se eu gosto É aquilo lá Aí o que aconteceu? Eu fui atrás das Fatboy e tal Não sei o que Fui vendo Aí um amigo meu foi Marcão, por que você não é Thunderbird? Porra, boa Lá atrás Foi a Thunderbird que eu... Vamos ver se ainda tem no mercado E tem, porra Tinha, acho que quatro anúncios em São Paulo Dois no interior E dois na capital Que quase não venderam essa máquina Aí que está o detalhe É pouco... Porque bateu de frente com a Harley No mesmo preço Dançou O cara foi na Harley O cara vai na Harley, cara É uma moto Que... Ah, que tecnologia O que tem? ABS Não tem Não tem controle de tração Não tem manoplinha Aquecida Nem o marcador de marcha Que é uma coisa que eu acho Que, porra Pisava na bola, né meu? Colocaram lá um computador Não colocaram troca de marcha, né? Mas beleza Nem contaram em sexta marcha? Não Não colocaram Essa é a falha da... E não tem ar-condicionado Isso é um problema sério Isso faz falta Mas toda moto... Mas tem refrigeração líquida Não queima a perna Não queima a perna Beleza Cara, eu andei na moto Pesada Vocês vão andar Você vai andar, né? Não, cara Eu vou ter que vazar Ele tem medo Não, não Não, não Ele tem medo Ele tem medo Medo Cara, eu me apaixonei pela moto Foi simplesmente pelo... Você sentar e dar um rolê Porque eu não ia comprar uma moto O que que foi que aconteceu? Emoção Emoção 100% É, exatamente Sabe aquele negócio Você fala assim Cara, eu tô fazendo cargada? Tô Mas não tô nem aí, cara O coração tá batendo forte, né? Tá batendo forte Vou na moto Gostei E já era Entendeu ou não? Primeiro a razão de compra Emoção Emoção Segundo que a razão foi um pouquinho Você falou A razão é a questão do valor Exatamente Não pegava Era 42 contas Era o que eu tinha Por causa da moto A Bonneville vendeu em uma semana Não tem mais ela, né? Não tem parado de trazer Ela tem lá fora, mas... Fica exclusiva Então, e ficou mais ainda Eu troquei todo o escapamento Quem que fez esse escapamento? Eu tenho tudo original O que que fez pro seu? O Customer É, da Customer mesmo? Mas o design do escapamento é esse mesmo Não, não Não? Não Ele é tipo aquele corneta, né? Só que ele é compridão Ele vem até aqui Sabe o que lembra esse escapamento aqui? Os dimensionados Lembra o escapamento dimensionado Das Matos Dois Tempo? Não lembra um pouco? O garrafinha ali é tradicional E eu achei que pegou o pegar Com o espino e o óleo, né? É, com o espino e o óleo Cara, tem que dar risada de você mais vezes É isso? Você tem que tirar uma Mas eu sou bambi, vai Sou paulino Eu já chego para Eu sou bambi, mano E aí? Pronto Começa já O cara, o corintiano já perde toda Pô, perdeu a graça, né, meu? Aqui corintiano não entra Não, não é isso, não É impossível Cara, futebol não entra Eu acho que nós nunca conversamos Não, é Não, cara Não, mas você também não Se tem alguém aqui que gosta de futebol Porra, cara, não sei quem é Não fala Viva Los Condes, Viva Marco Cabeça aí Viva Los Condes Viva essa vibe Saúde Saúde Cerveja sem álcool Opa Mano, eu sou bambi 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 Na boa Muito bom Muito bom Galera Nota 10 Nota 10 Até o Flavinho Eu tô falando Apesar de tudo, né Apesar de tudo Até o Flavinho A verdade é o seguinte A gente veio com cheio de intenção E vamos testar a moto E vamos falar de moto Só que as coisas foram acontecendo, né E não aconteceu nada Eu não andei em moto Em nenhuma Hardback Ninguém andou na Triumph Ninguém andou na Triumph Mas é exatamente Foi proposital Que é pra poder Voltar Voltar E ter esse rolê O Marco já tá com visto Já pode vir pra Jundiaí Vacinado Já tá tudo aqui Então é isso aí Marco, só pra gente encerrar Cara, velho Foi um prazerzão, hein Foi um prazer é meu Vai lá no fim do bonde Vai lá no fim do bonde Escondidinho Mas vai com a gente É isso aí Valeu Tchau Tchau Tchau